Meu amigo, você que tá aí desesperado, com problema de obesidade igual eu tô, igual várias pessoas estão, acompanha esse vídeo, fica até o final que você vai ver que vale a pena. Eu não vou te falar toma remédio, não. Toma isso, toma aquilo, não. É na boca, é fechando a boca e fazendo exercício. Você vai ver que vale a pena. Fica até o final desse vídeo aqui, meu amigo. É nóis. Oi, gente. E aí, bora emagrecer? Hoje, eu e o Rodrigo, nós iremos nos pesar novamente. Há exatamente dois meses, nós pesamos pela primeira vez, porque foi no início da nossa reeducação alimentar. Então, hoje eu coloquei o mesmo vestido que eu utilizei naquele dia para pesar e hoje eu vou pesar novamente. Acho que é interessante falar o que a gente fez, pra quem tá acompanhando, o que a gente fez nesses dois últimos meses, né? A questão da dieta, a questão da academia, essas coisas, né? Pra as pessoas saberem o que realmente a gente fez pra conseguir os resultados. Exatamente. Então, assim, durante esses dois meses nós fizemos uma reeducação alimentar. Então, assim, nós procuramos nos alimentar de forma extremamente saudável. E, por exemplo, se eu vou fazer um bolo, eu substituo todos os ingredientes. Então, eu utilizo farinha de coco, farinha integral, açúcar mascavo, manteiga, algumas vezes coloco óleo de coco, cacau alcalino. Então, assim, nós fizemos muitas substituições, investimos muito em frutas, verduras e legumes. Abolimos o refrigerante, então tomamos bastante sucos, sucos funcionais, né? De polpa. De polpa, sucos que nós misturamos as frutas, acrescentamos canela, essas coisas pra acelerar o nosso metabolismo. Lembrando que nós não tomamos nenhuma medicação, então, realmente, nós tomamos a consciência e entendemos que nós precisamos passar por esse processo de reeducação alimentar e que isso servirá pra toda a nossa vida, não somente com o foco de emagrecimento, mas sim para nós termos uma vida muito saudável. Então, vamos lá? Espero que dessa vez eu não caia da balança igual da outra vez. Oh, Senhor! Vamos ver se eu não estou tão assim... Oh, não encosta em mim, porque vai pesar mais. Calma aí, filha. Vai crescer quase nove quilos, Fá. Quase nove quilos? Quanto deu? Porque essa luz, gente, é muito forte, eu tô cega já. Então, quando eu fiz a... Quando nós pesamos pela primeira vez, eu estava com 96 e 600. E hoje eu estou com 87 e 800. É, parabéns, viu, Fá? Ah, ó, eu fiquei feliz, hein? Com certeza, viu? Sucesso, hein? Agora, Rô, é a sua vez? Profissionalmente, você está emagrecendo muito mais que eu. Ah, será? A sua nota é 10. Não sei. Profissionalmente, sim. Agora, nós vamos descobrir o Rô. Tô curiosa. E aí, já tá gravando? Já, claro. Outra vez, os caras estão me xingando, falaram que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque eu não mostrei meu peso, é, que eu não sei o quê. Meu amigo, enquanto não chegar mil inscritos, eu não vou mostrar. Acabou. Então, você que está assistindo esse vídeo, se inscreve aqui, ó, aqui embaixo, aqui, e passa para os seus amigos, vizinhos, toca no vizinho agora, ó, liga para a sua mãe, para o tio, para a namorada, meu, dá um jeito, fala, ó, entra no canal daquele cara, pelo amor de Deus, tá, que eu vou descobrir quanto eu peso. Vamos ver, ó. Ai, Rô, tá difícil, hein? Vai pesar de novo e vou mostrar tudo quadriculado de novo, não quero nem saber. Então, vai lá. Força na peruca, vai lá. Força, hein? Atenção. Aí sim, hein? Nossa, Rô, que sucesso, hein? Gente, ele não quer falar o peso, mas o Rodrigo emagreceu 15 quilos e 600 gramas. Nossa, fiquei até emocionado agora. 15 quilos. 15 quilos e 600 gramas. Para você que está assistindo aí, a gente só quer mostrar que é possível. Lógico, no começo é bem mais fácil perder peso, né, Fá? Ah, sim. Porque a gente desincha, perde líquido, né, até a médica falou pra mim. Então, no começo é beleza. Agora, acho que a gente vai entrando numa fase que fica mais difícil, né, Fá? Sim. Tem que aumentar a carga de exercício, de hidroginástica. A hidroginástica ajuda e muito, né? A gente até sente falta quando não dá pra ir, né, Fá? É. É muito bom, vale a pena. Então, você que está assistindo, que está acompanhando, que também tem esse mesmo, entre aspas, problema que a gente tem, a gente está mostrando que é possível. Não estou falando pra você que vai ser fácil, que fácil não é. Às vezes eu tenho vontade de comer pizza, às vezes tenho vontade de tomar Coca-Cola, às vezes tem hora que bate um desespero que você fala assim, meu Deus do céu, tem semana que você não consegue emagrecer, então não é fácil, mas também não pode ter pressa, não pode tomar remédio, não vai atrás de remédio, que não adianta. Você vai emagrecer, mas depois engorda tudo de novo, fala por experiência própria, porque eu já passei por isso. Então, vale a pena fazer dessa forma. Cansa da depressão, depressão não, mas dá um desespero, tem horas, tem horas que você tem vontade de chutar as paredes, mas no final, quando você sobe na balança e emagreceu 15 quilos, que nem emagreci 15 quilos em dois meses e a Fá emagreceu 9 quilos, proporcionalmente a Fá emagreceu mais do que eu, já falei pra ela. Proporcionalmente, pelo tamanho dela, pelo peso bem menor do que o meu. Então, ela está de parabéns, a nota dela é 10. E você que está aí, não se esquece de escrever e ajuda nós, passa aí para os seus amigos, pessoal, e é só alegria, filho. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero, eu estou muito orgulhosa. Espera aí, vamos virar a câmera aqui. Vira aqui. Eu estou muito orgulhosa, porque, assim, eu quero dar os parabéns para o Rodrigo, porque ele tem se dedicado, assim, excessivamente. Para ele, realmente, é muito difícil. A gente sabe que fazer uma reeducação alimentar, porque a gente não toma como uma dieta e um regime. É uma reeducação alimentar. É difícil. E eu sempre gostei de cozinhar muito. Então, agora, eu estou investindo, procurando cursos relacionados à reeducação alimentar. Então, eu tenho me dedicado muito, pesquisando bastante, procurando sucos, receitas, enfim. O tempo todo eu fico procurando essas coisas para poder fazer, assim, as refeições de uma maneira, assim, mais saborosa também. Então, assim, o Rodrigo está de parabéns também. Eu estou com muito orgulho, estou muito feliz. E está valendo a pena e, com certeza, vai valer a pena. E você que está aí, que muitas vezes desanima, vem com a gente, que você também vai conseguir. Porque a gente não vai desistir. Não, nunca. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.